mais uma introdução estamos de volta com mais um sensacional rolê de SHINE FORCE EXA nossa era bem perto mesmo que eu tava no lugar eu não sabia que ia tá meio que tão perfeita a minha... é um momento de pausa né mas vamos que vamos tem bicho de raio, canhão, deve ter dragão, demônio, capeta, chouriço, chimbingo todo tipo de doideira deve estar acontecendo por aqui aquele canhão era meio emo, lá no canto, longe de todos os amiguinhos canhões tá eu tô investigando as bordas aqui primeiro, antes de começar um ataque frontal e direto na verdade eu acho que acabou tudo ah eu vou é... usar o meu canhão no canhão dele uuuuuh 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 uuuuh uuuu uuuuuh さ que ela falou a ressurreição deve estar acontecendo a qualquer momento e que ela gostaria de ter ajuda minha só que aí eu não sei né porque tipo é difícil cooperar com alguém que fica tacando um canhão em mim vou aproveitar aqui né ou até levantar que sete não sabia que ia chegar a tanto tão rápido mas consegui botar oito pontinhos aqui vamos identificar as armas que tem ué não dá para identificar tá bom então deixa quieto tem ninguém aqui só tem um cachorro então devo ter que falar com o cachorro tá eu não sei exatamente onde eu tenho que ir agora eu vou tentar ir no quarto da serila ou esse aqui é o meu quarto acho que aqui é o meu quarto tá também não é aqui é no quarto da serila talvez eu não posso deixar o quarto da serila vamos conversar é a conversa deles foi só famoso chove não molha capítulo 10 pô cheguei no capítulo 10 com exatamente 10 horas de jogo tudo bem legal e o cara deve estar ele tá bolado não sei se ele tá bolado se ele tá feliz e aí e aí querido bem te ver ué quem é essa mulher a ela é irmã dele o que tá errado tem um problema de novo vamos lá vamos lá vamos lá vamos descobrir o que está acontecendo o que tá vendo garota ela chegou assustada aqui eu não sei o que está acontecendo tá provavelmente eu tenho que ir aqui né acho que ela veio nessa direção que que é isso que que é isso iiii estão dando uma de will smith pra cima de mim o que é isso mata tudo e aí tá estão recebendo um sinal de resgate ok vamos ali no ah não ia fazer outras coisas antes e Vamos trocar ideia com esse querido. Pronto, estou conseguindo vários negócios. Tá bom, legal. Estou com bastante dinheiro na verdade. Eu não sei se eu... Vou trocar ideia com esse aqui primeiro. Ah tá, não tem nada para comprar dele, que as vezes ele tem um score metal com ele. Eu não sei se eu extraio... Então, vou me dar umsetço de iludção. Não foi mesmo? Não sei sobre que eu tenho saída. Eu vou dar uma melhorada na minha arma. Duas melhorada na minha arma. Não sei se eu dou a terceira, não. Vou dar a terceira, quero nem saber. Aprend Yourennenade na Pencilなん doesn't use a SegMI signatures . Ahn... agora... já sei onde eu tenho que ir... Já sei, na verdade eu não sei não, eu vou olhar aqui... É o norte? Tá, eu tenho que ir... Tem de ir, tem de ir... Então... Talvez se eu for para esse Frosty Battleground Deixa eu ver É, aqui tem um caminho ao Norte que eu não podia ir antes Ah galera, eu estou meio que sem paciência para vocês Moleque, eu nem acredito que meu canhão está indo tão longe agora já Bora! Porra, só um Mifel? Acontece Mas é claro que o sol vai voltar amanhã Não era para cá? Eu estava tipo muito, muito crente de crente para caramba Que era para lá, mas... Tá, agora falou o caminho que eu tenho que ir Go East East é para esse lado... Ah tá, entendi, tem aquela... Esse portão Ah... 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 Mais... Legal Hum... Começando a ficar sem chave, tá bom Isso aqui... Grandom Mine Ali é Cantor de Village E aqui é Grandom Mine também Então eu vou nessa direção Porque... Posso pressentir o perigo e o caos Panapapana Pô... Achei o negócio... Tipo, lá no... Peraí, deixa eu ver o que tem aqui dentro Um... Windgarby Ah... Achei a perna do cara E um daqueles itens que te deixa imortal por um tempo Bacana Ancient Ruins Eu não sei se eu tenho que ir Se é para Ancient Ruins Ou se é para outro lugar Mas agora que eu já sei Que caminho que vai para lá Eu posso seguir para outro caminho Para ver o que... O que tem para esse lado Com tranquilidade Tá bom Ai Que porra dragão Sai É Eu não sei se eu tenho que matar todo mundo Para conseguir bater nele Ah, meu irmão Deus te castiga Que porra e se eu usar O que é que eu tenho que matar Esse lugar, eu vou ter Tem muita área extra mesmo Ah, ali é um Tá, ali é outra saída na real Deve ser uma saída que tem De dentro do Daquela outra caverna Ih, aqui os bichos estão conseguindo Me dar dano Tá, aqui dá naquela outra saída mesmo Vou sair na parte de dentro Tá, aqui dá na parte de dentro Mais dragão, pelo amor de Deus E tipo, foda que o dragão não é forte Umas corredinhas já mata Mas tipo, só o fato de ele me dar uma pancada E eu ter que ficar tipo Panguando pra caramba Tá, achei uma arena aqui Nossa senhora, muito longe de tudo Do universo Sim, né? Tá, aqui dessa área de dentro Eu já explorei tudo Falta começar a explorar essa parte Tem umas partes Debaixo dessa área Média, né? Tipo, ainda tem esse canto lá de fora Pra caramba Ah, tá, isso aqui Dá no mesmo que o caminho dali Aqui, ok Ai Tá, quase usando especial Sai, cara Você não sabe Que eu sou imortal não Pelo amor de Deus Cara, nessa de me bater Tá, tá, dá dano em mim Que vergonhoso Não, mas meu maior Eu vou ficar tentando bater reto Nele, cara Tipo, tem que esperar E usar o golpe E ir pro canto dele Rapidinho já Chulapo ele Com tranquilidade Mas Todo mundo Só vou correndo Pra 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 frente Na cara do bicho E Tec, 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 tec Já Já consigo resolver Ah, mais uma mina aqui Gente do céu Tá, entendi Isso aqui é só uma Semi-península Só Aqui Aqui não tem nada Onde mais falta Explorar Tem um lado de fora Ali Tem uma parte de baixo Na real Aqui Que eu não sei Se tem um caminho Ou se é só Um biquinho Ah, é só um biquinho Tem uma área de fora Daqui Ó, eu gosto De deixar a mapa completo Que aí Nos momentos futuros Facilita a vida Pô, consegui até Ter a transporte Aqui dentro Não imaginava Que eu fosse Conseguir E achar A transporte Arena Sei lá É, tem nada Aqui Opa Isso que é a vontade De estourar as coisas Caralho Caralho Morre Pô, então Eu vou Eu tô curioso Com aquela mina Eu vou naquela mina Primeiro Não é que eu tô perto Também, né E depois do resto do caminho Que a coisa eu faço Correndo Depois Só que Eu tava com um pouco De medo Pô, e se eu encontrar Os bichos aqui Que é bem mais forte Que Do lugar que eu Deveria estar Só que Ué, eu já explorei Aqui Entendi Então é isso Nossa Há tipo Muito tempo atrás Como eu tinha havido Os negócios Aqui Ah, tô tranquilão Quando eu vim Da surra No carinha Daquele maluquinho Dos lobos E deixei ele Pelado No meio Do frio Tinha essa área Aqui Que eu ficava Tipo É, mano Pô, tudo que eu acho Já consegui Pelo amor de Deus Aí, eu saí daqui Ah, tá Entendi É, uma Healing Water Pra cada um Legal Ah, eu vou ignorar Essa galera Aqui Eles estão, eles estão vindo É, agora que saí da caverna, dá pra tranquilamente... Escapando, escapolindo... Ah, minha amiga, me dá mó voltão ali pra conseguir passar. Tá, até que foi tranquilo dar essa volta toda. E importante também, né? Porque eu acho que as arenas, elas têm a sua importância, né? Mesmo que eu não vá fazer elas exatamente agora, mas... Deixa mais tranquilo saber que eu não vou precisar ficar caçando que nem uma desgraça depois numa área que eu já sou, tipo, absurdamente mais forte. Agora eu só sou muito mais forte. Mas, então, vou prosseguir nesse lugar aqui no próximo episódio. Então, até o próximo episódio. É nóis!